Denilde, o governo britânico vai conseguir se reaproximar da Europa depois do Brexit? É isso que ele quer, realmente? É, ele tem, passando uma crise econômica grande, tem desabastecimento, tem uma série dos impactos bem negativos do Brexit. Há já internamente questionamentos sobre, será que foi uma boa decisão? Então, tem uma pergunta latente. Então, o governo está tentando buscar essa aproximação econômica. Acho que a frase do rei foi indicativa de que é preciso ter um relacionamento econômico com os países da Europa, não necessariamente a volta para o bloco, mas manter um fluxo de comércio importante. Então, acho que esse é um objetivo, sim, e é um objetivo que é necessário, eles precisam disso. Então, não é só com a Alemanha, mas também com a França, a outra viagem que seria, que estava agendada e foi em função dos problemas franceses, acabou não acontecendo, era para a França. Então, é a demonstração clara de que manter o Reino Unido próximo da Europa é estratégico para o país. E qual a simbologia dessa cerimônia inédita? Isso muda alguma coisa? Tem algum peso importante, relevante, Denilde? Délio, o rei é simbólico e ele tem um papel de quase relações públicas. Ele é a figura que tem uma simpatia, o que a gente chama de soft power, ele tem capacidade de levar uma visão positiva do Reino Unido. Porque o Brexit tornou o Reino Unido quase que um país, assim, muito distante e não só da opinião pública, mas também dos políticos que não queriam se relacionar. Foi muito traumático. Então, ele fazer isso tem um simbolismo grande, porque traz toda a simbologia da monarquia. Então, é parte do trabalho que ele tem que fazer, de fato, e o que se espera do rei nesse momento.